O Brasil assinou em 2015 a proposta da ONU para o enfrentamento dos principais desafios globais até 2030. A ideia é incentivar governos, sociedade civil e o setor privado a promoverem o desenvolvimento socioeconômico e a proteção ambiental. Para isso foram criados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são avaliados pelo Instituto Cidades Sustentáveis. E esse instituto divulgou um ranking brasileiro. O Paraná tem 43 municípios entre os 500 melhores do país. O Brasil foi o primeiro país do mundo a mapear o nível de engajamento das suas cidades nos ODSs, que avaliam, entre outras coisas, educação, saúde, preservação do meio ambiente e combate à violência. A cidade com o maior destaque na implementação dos ODSs foi São Jorge do Ivaí, no noroeste do estado, ocupando a 29ª posição no ranking, com 62,23 pontos. As ações mais efetivas foram realizadas nos quesitos vida na água, com pontuação máxima, Água Limpa e Saneamento, com 91,57, e Paz, Justiça e Instituições Eficazes, com 82,65. Curitiba atingiu 60,12. A maior pontuação foi na realização de ações contra a mudança global do clima. Água Limpa e Saneamento, além de indústria, inovação e infraestrutura. Municípios menores, como Serranópolis do Iguaçu e Veracruz do Oeste, ambos na região oeste, estão num ranking com alta pontuação em áreas como consumo e produção responsáveis, com 84,01 no primeiro e 95,81 no segundo, respectivamente. Entre as 500 cidades mais sustentáveis do país, estão os municípios paranaenses de dois vizinhos, Quatro Barras, Pinhais, São José dos Pinhais, entre outros. Aqui em Pato Branco, no sudoeste, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a cidade atingiu pontuação de 59,03 pontos e na classificação geral está na centésima ou quitagésima posição no ranking. O município possui destaques nas ações na indústria, inovação e infraestrutura e na proteção da vida marinha, em que os ODSs foram 100% atingidos. Nos objetivos que o município já tem trabalhado com bons resultados, estão os ODSs referentes à água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis e trabalho digno e crescimento econômico. Já nas ODSs, educação de qualidade, reduzir as desigualdades e proteger a vida terrestre, estão os maiores desafios para a gestão pública. De Pato Branco, Jennifer Turra. Se você quiser conferir como está a evolução da sua cidade, é só entrar no site que aparece aí na tela, que é o do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Ali também tem o ranking de todos os municípios brasileiros.